Vamos falar de golpe? Eu sinto saudade de falar de golpe, porque todo dia a gente fala de golpe. Todo dia. Atenção, você! Para de se enganar. Mas aí acontece. Mas quem tem as informações deste golpe, e adivinha o anúncio, na internet, e adivinha? O cara cresceu o olho. Ganância. Ó, vou lucrar. Perdeu 70 mil reais. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos. Muito boa tarde. Olha, Israel, mesmo a vítima tendo alguns cuidados, acaba caindo na lata dos malandros. Porque eles são criativos, né? Tem criatividade. Olha, segundo o boletim de ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 17h50 de domingo. A vítima, o homem de 25 anos, informando que no último dia 11, teria visualizado ali uma postagem no Facebook, o anúncio à venda de um veículo Toyota Corolla. entrou em contato, a fim de negociar. Foi direcionado para a conversa, viu o WhatsApp, com o número TTT 067. Em conversa, o autor veio perguntar, dizendo que o carro era de sua esposa, e que estaria com o seu cunhado e o irmão da esposa. O motivo da venda seria porque a sua sogra estaria com problemas de saúde, e o cunhado estaria acabando com o veículo. Por isso, desejaria vender logo, passando o endereço para a vítima ver o carro. Mas disse para não comentar nada de valores e detalhes da negociação. Após visitar ali, ver o veículo, a vítima gostou do carro, e decidiu fechar o negócio, passando transferências de PIX e TED. Passou ali um PIX no valor de R$ 30 mil, um outro PIX no valor de R$ 10 mil, e três transferências, três TEDs no valor de R$ 10 mil cada, totalizando R$ 70 mil. Cada transação para contas e nome de pessoas diferentes. No dia 13, domingo, o autor falou que nem precisava ir buscar o carro, porque eles teriam caído aí em um golpe. E passou o contato do suposto cunhado, dizendo que o veículo, na verdade, vale R$ 140 mil. E se quisesse o carro, era para negociar diretamente com o proprietário, que foi quem mostrou o veículo à vítima. Já o proprietário do carro, o homem de 33 anos, afirma que o autor contou uma outra história para fazer ele mostrar o carro à vítima. E assim, acabou que ele enganou os dois, e esse homem aí, então, essa vítima, perdeu aí R$ 70 mil. Olha, Israel, trazendo mais uma informação, a notícia triste, o motociclista perde a vida após colisão com vaca na BR-497. Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas receberam os chamados na madrugada de domingo para atender um acidente de trânsito na BR-497. No local, constataram que tratava-se de uma colisão de uma moto com um animal, com duas vítimas, sendo uma mulher, passageira da moto, a qual apresentava escoriações no corpo e ainda sofreu um impacto na cabeça, ficando ali desacordada por um período desconhecido. O condutor da moto, o homem, sofreu aí uma fratura exposta e morreu no local. Na unidade hospitalar, foi constatado fratura cervical pela equipe plantonista. As vítimas não teve aí a idade revelada. De Paranaíba, Jean Martins.